Nas margens do Ipiranga, Dom Pedro I recebe as mensagens. A corte ordenava que ele retornasse a Portugal. Foi o correio que entregou a mensagem que Dom Pedro I leu antes do grito da independência às margens do Rio Ipiranga. Foram com essas cartas que Dom Pedro soube que a situação entre Portugal e Brasil estava insustentável e decidiu ali mesmo dar o grito do Ipiranga e declarar a independência. A história dessa mensagem, dos correios e da nossa independência se cruzam nesta exposição aqui no museu. Na exposição do Bicentenário é possível ver o Códice Bahia, um manuscrito em que os correios prestam juramento à Constituição Brasileira de 1824 e ao Brasil independente. Há ainda os selos que comemoram os 200 anos da independência. Em outra mostra, no mesmo museu, é possível passear pela história da comunicação no Brasil, desde os telégrafos, passando pelo carro e os documentos do Marechal Rondon, um dos responsáveis por levar a comunicação para o centro do país. No local, ainda estão expostos os vários transportes usados pelos correios, como bondes, aviões, motos e bicicletas, e os selos e cartões postais emitidos pela instituição. Hoje em dia é bem simples mandar uma mensagem, é só usar o celular e uma pessoa do outro lado da tela a recebe instantaneamente. Mas quem é um pouquinho mais velho vai se lembrar que há alguns anos isso era bem diferente. Era preciso escrever cartas que eram inseridas nessas caixas aqui de correio. Essas aqui do museu mostram um pouquinho da história, como essa da época do Brasil Império, passando por essa da República, essas aqui que são bem antigas, mas ainda um pouco mais atuais, mais recentes. E essa amarelinha aqui, que é conhecida por muita gente em todo o Brasil. Os correios, por estarem presentes em todo o Brasil, ele facilita muito o processo de desenvolvimento do país. Quando nós levamos hoje em dia, a exemplo dessa época, que é pertinente, as urnas eletrônicas em muitos estados. Nós também fazemos as entregas das provas do Enem em todos os municípios. O papel dos correios nesse momento é muito importante também como agente de desenvolvimento social.